Música Edivaldo de Matos, 19 anos, acusado pela morte de Irone Aparecida Ribas, 37 anos, foi preso pela Polícia Civil de Realeza na quinta-feira da semana passada. O crime ocorreu no dia 13 de março. Depois do crime, o acusado fugiu para o Rio Grande do Sul com o carro da própria vítima, que foi apreendido pela polícia daquele estado. Edivaldo teve prisão decretada pela Justiça de Realeza e resolveu se entregar depois de manter contato com o delegado Valdereza Escalco. Em depoimento, ele alegou que a vítima ameaçava se matar e, ao tentar tirar a arma de suas mãos, houve um disparo acidental que provocou a sua morte. Após o fato, resolveu fugir com medo de ser preso, quando jogou a arma num rio. A versão não agradou o delegado que pediu a sua prisão temporária. Agora, a Polícia Civil aguarda laudos da criminalística e também a oitiva de outras testemunhas para concluir o inquérito policial que deverá ser encaminhado à Justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto